À data de hoje, é o oitavo conjunto com mais peças que a LEGO alguma vez fez. Mas sem dúvida que se houvesse um prémio para as 7 maravilhas de sets de LEGO, este faria parte, sem dúvida, e talvez seja mesmo o melhor. Claro que isso é sempre relativo e depende muito do custo dos fãs, mas mesmo quem não seja fã de Tolkien, este conjunto contém algumas das técnicas mais engraçadas e interessantes vistas em sets de LEGO até hoje. E agora? Passado algum tempo desde o seu lançamento, será que ainda continua tão incrível? Vamos ver. É o maior set que há uma vez construí. Este 10.316 The Lord of the Rings Rivendell contém 6.167 peças e um PVP de 499.99 euros, ou dólares, e que vem de um preço por peça de 8 cêntimos. Contém 49 sacos e 3 livros de instruções, cada um com uma área específica. O set não representa fielmente Rivendell tal como descrito nos livros, tal seria impossível em LEGO, ou pelo menos muito caro, mas contém algumas referências e locais bem importantes na mesma. Com o primeiro livro, temos uma breve introdução histórica a Rivendell. Algumas notas e referências à equipa de designers responsável pelo set, onde destaco Mike Psiaki, reconhecido pelas suas criações incríveis e geometricamente perfeitas, Chris Perron e Wes Talbot. Além dos sets, vejam aqui um mock incrível que estes dois últimos fizeram em conjunto. E também referências a alguns dos conjuntos do tema lançados em 2012 e 2013, e que agora valem uma pipa de massa. Vamos então fazer uma torre, onde destaco a zona de cima, com uma utilização muito boa de diversos slopes, de forma que as paredes se encaixem perfeitamente. E embora não seja fã de uma ou de outra parte, a maneira como a secção mais abaixo foi feita é incrível, e é algo que tem sido replicado por fãs no último ano. Existem várias maneiras de fazer torres redondas em LEGO, mas esta foi uma das primeiras vezes que vi onde quase não se notam falhas ou espaços nas arestas. A maneira como as estátuas estão colocadas também é excelente, e existem ainda uns esconderijos. Seria aqui que Sam estaria à escuta do Conselho de Elrond? Depois temos uma estrutura com arquitetura élfica, cheia de promenores e easter eggs. No exterior destaco os arcos, que ficam encaixados num sulco. E no interior, muitas coisas. Uma estante rebata de livros, vários pedestais com velas, adorei a construção destes, um divã e em cima alguns itens onde os fãs devem reconhecer. A cama onde Frodo acorda, um baú com um sting, e não é o cantor, mas sim a espada que Bilbo dá a Frodo, e uma tal com um sticker a representar a armadura de Mithril. De outro lado, o quarto, uma secretária com um tinteiro e um livro. E que livro era esse? There and Back Again, o mesmo que Bilbo está a escrever para narrar a sua aventura muitos anos antes. Esta zona pode ser acedida através da remoção na parte da torre. De lado, alguns ornamentos e um mural a representar a destruição de Soran, ou pelo menos um até já. Quando Isildur conseguiu-lhe retirar o anel, cortando-lhe o dedo, perdendo a espada, nar-se-lhe pelo processo. Falta ainda a falhada do telhado e das várias dezenas de tiles um por um que iremos colocar neste set. E não se preocupem em alinhá-las, já que, como podem ver nas instruções, podem fazer isto de forma mais fácil que uma plate comprida. Segundo livro, uma secção com uma ponte e um gazibu. E mais algumas coisas. A começar pela ponte, ela surge alguma vez nos filmes, incluindo uma cena entre Arwen e Aragorn. Por baixo desta passa um rio, com uma plate em teal coberta com tiles e em translight blue, sendo que nas extremidades existem algumas peças brancas para fazer o efeito da espuma. Esta secção tem muita vegetação, algumas aves e cogumelos que brilham no escuro. Há algumas escadarias em pedra, sendo que estas estão em snot e colocadas de lado, dando um efeito sublime. No topo de uma pequena colina, existe o tal de gazibu, uma construção que resulta da combinação perfeita de peças, estética e geometria. Basta olhar para a parte baixa da construção. E não tem um receio empegado nela, é bastante estável. No interior, mais um divã, provavelmente outra referência a uma cena de Arwen e Aragorn nas duas torres. E por baixo dele, mais duas secções. Um depósito de armas, onde podemos colocar algumas das armas deste conjunto, principalmente as élficas, que são exclusivas e estão todas num saco. Ao lado deste, uma forja, era possivelmente uma referência a Anduril, a espada de Aragorn, e que foi forjada a partir dos pedaços quebrados de Narsil. E faltava falar da secção maior do conjunto, a central. Basta ver que este livro tem sensivelmente o mesmo tamanho que os outros dois, juntos. Temos mais uma estrutura, que deve ser a tenda dos petiscos, já que no seu interior existe uma mesa com lembas, o pão élfico. A conjugação de cores é muito bonita, e a articulação entre peças e técnicas é perfeita. No colhado, mais algumas dezenas de tiles para colocar e acertar. De lado, um banco em mármore e duas árvores, uma delas enorme, com uma técnica que eu adorei. Pode ser um pouco repetitivo, já que temos que repetir um passo 15 vezes, mas o resultado final é interessante. No interior do Grand Hall, o chão chama logo a atenção. Está coberto de tiles impressas, com um padrão lindíssimo. Tenho cuidado é colocá-las na posição correta, já que os cantos têm cores diferentes. Entre tiles 2x2 e pentagonais 2x3, são mais de 70, sendo que estas últimas permitem criar enormes desenhos como este. Existem muitos pedestais e mesas, ou secretários do interior com mapas, ou livros, com imagens, isto em sticker, que alguns de vocês podem reconhecer, um com as duas torres, mapas, e outro com montanhas e... baraduro, mais uma vez. Estavam mesmo a dizer o que vinha aí no ano seguinte. Mas o que mais me impressionou foi esta espécie de telescópio ou sustante. Existe uma escadaria que dá acesso ao piso de cima, com varandas e uma estátua com a espada partida de Narsel. No exterior, vários murais, o maior com a representação da criação dos anéis de poder, e dos quadros. Um com a cidade de Austin-Herdale, e outro com um barco e Erandil, pai de Elrond, como possível referência a Valenor, terra da origem dos elfos. Falta apenas falar do mais importante e icónico, a zona onde se encontra o concelho de Elrond. Primeiro, uma árvore enorme, com ramos e raízes que se estendem por todos os lados. Depois das cadeiras, com por nós incríveis de NPU, Nice Part Usage, congelados a fazer de encosto para as costas, e salsicha de apoio para os braços. Ao centro, mais um padrão lindíssimo, feito com as tiles impressas, e um pedestal com um padrão bonito, onde o anel é colocado. E aqui, está talvez o maior easter egg de todos, já que ao remover esta exceção, é revelado o olho de Sauron. Realmente, é um olho que vê tudo. E aqui fica o set concluído. Estas três secções podem e devem ser colocadas juntas, mas nunca devem tentar pegar nestas três ao mesmo tempo. A separação é mesmo a poder facilitar o transporte do set. Apesar disso, o set é muito estável, mas deve ser sempre agarrado pelas bases, e nunca pelos telhados devido ao peso. Antes de concluir, falta falar das minifiguras. São 21. Todas com excelentes detalhes, com todos, praticamente todos, exclusivos, excepto Danfrodo e Sam, que também surgiram em Baradur. O mesmo se aplica a muitas das pernas, nomeadamente as impressas. Às at-gear e às caras. Nota para o novo capucete impressa de Gimli, e as novas barbas deste e do seu pai, Gloyne. Gloyne reaparece aqui, depois de ter surgido num set Hobbit, o mesmo acontecendo com o Bilbo Baggins. Existem algumas caras com pormenores dos filmes, como o do próprio Bilbo, quando tenta reaver o anel, Frodo, quando foi ferido por uma Morgul Blade, e Boromir. One does not simply recreate Boromir without his mem. É o único conjunto que traz todos os integrantes do Fellowship of the Ring, e melhor que isso, só se todos os elementos fossem exclusivos. Menção ainda para Arwen, com o colar que esta oferece a Aragorn, e o pai desta, Elrond, com um cabelo novo, sem coroa, ao contrário do que acontecia com a primeira versão da figura. Agora está impresso na cabeça. Este cabelo é o mesmo para os 5 elves do set, apenas surgem em cores diferentes. Gandalf e Gimli trazem cabelos extra para o caso de entrarem em algum sítio onde não se possa usar chapéu, e existe um pormenor delicioso para quem quiser sentar as figuras do concelho, alterando as pernas do Frodo, Bilbo, Gandalf e Elrond por peças. Nota ainda para as instruções, com vários comentários ao longo das páginas, será falado de elementos, de técnicas de construção, ou mesmo curiosidades. Este conjunto tem de tudo um pouco, e as poucas pessoas que quiserem desmontar o set para fazer outras coisas, têm aqui um excelente sortido de peças, que pode ser usado em qualquer tema. Passado um ano após o seu lançamento, ainda tem peças exclusivas, como por exemplo as tiles impressas que acompanham parte do chão, as slopes curvas usadas para modificar as pernas das figuras, alguns adereços como escudos e armas, ou a slope 2x3, convexa, e peças mais raras, como o round brick 1x4x3 em cinza claro, o gelado em mínimo no go, ou a mesma tile 1x1 na mesma cor, embora não faltem peças de as no set. Se querem aprender técnicas de construção, este é o set ideal para isso, já que está repleto de detalhes incríveis, inclusive até algumas lições de matemática, nomeadamente geometria. Só não leva nota máxima, porque de facto é um set enorme e existem duas ou três secções mais repetitivas, mas vale bem a pena. É um set claramente para adultos, até porque infelizmente não serão muitas as crianças a ler Tolkien, e nem todas conhecem este universo. Por esse motivo também não posso dizer que é um set brincável, não tem propriamente mecanismos ou portas secretas, embora haja um ou outro esconderijo, mas está repleto de easter eggs e excelentes técnicas de construção, algo mais apreciado pelos adultos. Nota final, 9.5 em 10. E por aí, qual é a vossa opinião sobre o set? Vão comprar? Deixem-lhe as vossas opiniões nos comentários mais abaixo. Obrigado a Leag e a Alain pelo envio do conjunto para o review, as opiniões sobre o mesmo são da minha interna responsabilidade. Se interessaram neste vídeo, não se esqueçam de deixar gosto, partilhar entre os vossos amigos e subscrever o canal. Não percam nos próximos vídeos algumas novidades, speed builds e alguns artigos que trazem mais valor à vossa coleção. E muito importante, brinquem bem. Obrigado. 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 Obrigado.